Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí mano Tá querendo comprar uma moto aí não? Uma moto Essa do meio aí Quanto quer? Na loja ela vale 70 Na minha mão ela já tá toda equipada ao máximo Tô vendendo por 32 32 32 Minha Como é que é? Minha, saca o dinheiro ali Demorou Ô louco Vendemos uma moto Coisa de 30 segundos O cara vai comprar uma moto 32 e 500 É mano Por que meu Deus Por que o que tio? Tá o que? 60 mil na moto aqui Tô com 60 conto aqui na moto Tá o que? 60 mil na moto aqui Ué, como é que fica aí? 60 mil você quer pagar na moto? É só pedir dinheiro O cara aqui vai comprar mano O cara já vai pagar aqui 32 e 500 na moto aqui Calma aí Calma aí mano 35 Calma aí mano Quanto que você tá vendendo pra ele? Eu tô vendendo por 32 e 500 pra ele 32 32 é menos 10 minutos Então paga 60 porra Então paga 60 porra Tá menos pra fazer 50 Nossa, 40 já era Coloca 30 pra mim Porra, e aí ô Ritmo O cara tá querendo pagar 40 aqui mano Como é que fica? Pode pegar Pode vender aí Fazer o que? Tá morrendo Pegar, pô É o que porra Vem a comprar pra te ajudar Tá precisando vender aí Ah então não vem aqui ô seu moleque demônio Você vem aqui querer a parada e agora não quer a parada mano Não Ó, você que sabe Quer vender pra mim ou pra ele Eu tô com certeza que não Vem a comprar pra te ajudar Que carro não se falta pra mim não Tem um carro pra caralho Se tiver pegando dinheiro Ah, você vai comprar? Você vai comprar? Vou, vou, vou Não demorou então Quer saber como nós tá conseguindo isso daqui? Como, como? Doricha de carro forte Salário 4,500 A cada entrega é 8 mil Dinheiro Caralho Dinheiro limpo Tá uma trança porra aí também mano Tem um aplicativo X-Code aqui com os moleque Tô aqui com ele aqui fazendo as entrega Pode crer mano Tem mais de 200 mil hoje hein Qual meu Hitmer? Só pra botar a parada aqui pra ele Acho que pode chegar em você Hitmer? Foda, nem se tem o carro Pode me chamar de Boris Como é que é o seu nome? Me chamar de Boris Qual que é o seu nome? Meu Tonhão Beleza Vou botar aqui 40 pau então E o bonezinho rosa Ok pode ir Napolitano 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 Pronto, 40 contas é seu Já era Já era Pode crer Como é que é seu nome mesmo mano? Esqueci Seu nome é qual que você falou? Meu nome é Napolitano Napolitano E do rapaz aqui Te dá a corona Chega aí E essa moto aqui dá? Eita porra Leva ali na garagem ali só pra pegar a minha moto Caralho Esse carro é meu Caralho Pagou quanto esse carro aí? Aventura é 20 milhões 20? Mas como é que você pegou esse carro por 20 milhões mano? Eu dei dinheiro aí pro dono da cidade aí Ah pode crer caralho 20 milhões mano Que porra é essa? Tem um porrete flutuando aqui mano Cidade é assim Tá acostumado Falou aí cara Falou mano E a moto tá aqui ainda? Que porra é essa? Vendi por caro mano Deixa eu botar aqui pra guardar Deixa eu fazer uma pergunta pra você Falou aí A Honda A Honda CB1000R É muito boa A Honda CB1000R é o que? Essa daqui tá... Essa daqui tá... Essa daqui tá bonitinho É... A Honda CB1000R A Honda CB1000R? Eu não sei cara Essa daqui chega a 330 a velocidade mano Hum... É 65 mil Ahá... 55 Porra que a Honda é 90 Mas não é tão rápida talvez É... Eu não sei não mano Eu vou até ver outra moto depois Tá aqui Valeu Valeu Vamos ali guardar esse dinheiro né Vamos ficar com 40 mil na mão assim né Algum bestinho aqui Vou guardar aqui o dinheiro Depositar 40 mil Você viu que o cara falou que o carro forte tá dando muito dinheiro? Ó mano A gente lucrou hein Vai falar que não Eu dei uma moto de 40 mil E aquela outra ainda a gente deu por 150 mil em dinheiro sujo velho Você é louco tiozão Vamos fazer o seguinte Vamos lá naquela parada do carro forte lá que ele falou velho Tá dando tanto dinheiro assim velho E é bom que a gente vê como é que faz O Tonho Fala aí mano Corre não Tonho É mano mas o que eu posso fazer tio Eu equipei ela ao máximo Se você for lá na... Se você for lá na parada ela vai ver Tá tudo no máximo Eu vou vender ela a ponto Vou vender ela a ponto Acho que É a parada é você vender mano Compra e vende Vende pros carros E então você Quer lá fazer comigo? É lá do transporte de motor? É lá na agência que pega o emprego o transporte? É Bora lá Bora lá E a minha outra moto é muito ruim Caralho é essa aqui ó É um pouquinho ruim Um pouquinho de leve pra... Pra poder... Você pega ali o trabalho Eu te levo lá pra pegar o dinheiro Calma aí Deixa eu guardar a moto aqui Pegar a minha... Pegar a minha mulher aqui ó Tá, pô Esse motão chega a quanto? 370 Ah rapaz Tem que pegar essa aí depois É motorista de carro forte Isso aqui ele falou Pegou, pegou Sim, motorista de carro forte né É sim É sim Vamos lá Vamos lá pegar Um pouquinho devagar aí mano Tá bom Por que você é tão rápido não? Piloto Piloto aqui ó Que vez era piloto Opa de cara Opa de cara Eu não sabia não Eu queria ter uma criatura pra passar Eu queria ter uma criatura pra passar Quem quiser ir Bora lá, bora lá Quer ir ir lá comigo? Bora lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai devagar, vai devagar Vai devagar Meu Deus do céu Morri, chama o SAMU Morri não, tô desmaiado, chama o SAMU Minha mãe do céu, é cada uma Vocês entenderam que eu caí de servidor, tá? Esqueci de falar isso Aí eu voltei ali Hum, não tem SAMU, hein? Porra, aí ferrou, velho Porra, ferrou pra caralho, não tem SAMU, velho Velho, eu tô um pouco na frente de você aí, velho Tem que vir pra cá, não sei se você tá me vendo em outro lugar Tem alucinação Ah, não, mano, eu vou perder todo o meu inventário O que tem no meu inventário aqui? Porra, tá com 120kg, vai até morar isso de novo Vai tomar no céu, velho Cara, tem SAMU sentado em todo lugar do mundo, velho Aí quando você precisa do demônio O cara não tem aí, velho Ah, meu Deus do céu Me ajuda, me ajuda Como é que esse cara para lá na frente Não para perto de mim, velho Vocês estão vendo a alucinação Eu tô mais pra frente Eu tô bem mais pra frente Ah, eu vou morrer Ah Vou tentar te levar Vou tentar te pegar Vamos, vamos Por favor, por favor Entra aqui na ATR Entra aqui Entra aqui, cadê você Entra aqui, vamos, vamos Meu Deus, eu tô bugado, não consigo ver Fica comigo Aguenta Socorro Caraca, tá em cima do carro, mano Que porra é essa? Não fecha o olho, Daniel Socorro Fica calmo Fica calmo Não Fica calmo Mas tá chegando Que a... Samu? Que a... Samu? Samu não está Fica calmo Vamos lá Eu morri Chega, tamo Chega, tamo Não Não Nossa Por que, velho Procuro napolitano Procuro napolitano Voltando aqui, rapaziada Já peguei aqui a motinha Já cheguei aqui no local Pra poder pegar o carro, mano Só que essa van aqui Vai me atrapalhar, cara Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui Vai tá trancada Vai dar merda isso aqui, velho Cadê o aluguel? Comprar Carro forte Possuídos Possuídos Carro forte Falei que ia dar merda Aí, ó Olha aí Vamos guardar Calma Carro Possuídos Realmente tá possuído essa porra Aí, deu certo Se eu me lembro Acho que eu já fiz um vídeo disso aqui, cara Desse transporte de valores Há um tempo atrás Mas vamos fazer de novo O cara tá dando dinheiro, né, mano Vamos ver se compensa Já que o... O lixeiro não tá dando mais Mas a gente pode Depois E partir lá pro dinheiro sujo, cara Dinheiro sujo, eu acho que ainda tá dando muito, muito mono, velho Os caras tão com muito dinheiro aí na cidade já, velho Vou deixar o carro forte aqui A gente tem que ir lá embaixo E pegar... A mercadoria Lá embaixo no banquito 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 O que eu me lembro é aqui, né Que eu tenho que vir pegar pra pegar É, acho que é aqui Não, mas aqui dá pra roubar também Tem que ter cuidado Ah, não dá pra lê, mano? O que que é, mano? O que que é? O que que é? Calma aí O cara digitou na hora ali Deixa que trouxa sair dali A pessoa não é pra iniciar assalto ao banco Não, mano Calma aí, tipo Só quero pegar aqui o... O envelope, velho Viada, voltando aqui Já tá noite aqui já, cara Então, ó Consegui aqui, mano O cara, vou pedir ajuda Com o leque ali É só você chegar aqui, ó Chegar aqui e apertar enter Aí você vai pegar dinheiro, tá ligado? Eu já peguei, ó Deixa eu ver Aqui, enter Eu já peguei bastante desse dinheiro aqui Agora a gente vai botar lá no carro forte o dinheiro E a gente vai começar a fazer as entregas, cara Deixa eu entrar aqui no carro forte Aí o cara tá falando que tá ganhando muito, muito dinheiro E uma outra coisa que ele falou Que casa na favela tá 50 mil, mano Então a gente já pode pegar uma casa na favela, velho Pra ter veículo Então depois desse trampo aqui A gente faz um... Um vídeo comprando a casa Mostrando ela Beleza? Deixa eu ver aqui Porta-Mala Pegura o cara aqui, ó Colocar Caralho 4, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Pronto Agora a gente vai pegar É... 500 mil Um, dois, três, quatro, cinco Esse aqui é cada entrega 500 mil, tá ligado? Todas 500 mil ou menos Nós estamos passando aqui em frente à base da polícia São nomeizando da rota, né? Aquela ali Não estou lembrado Pode ser que seja, pode ser que não seja Quem sabe o que é o que não é Só sabendo o que você sabe que os outros sabem o que é o que é, né? Às vezes você pensa que não sabe Às vezes você sabe e até não sabe o que é o que você sabe, velho Mas pode ser certeza que você sabe de alguma coisa Entendeu? Se você não entendeu, nem eu Simples assim, velho Entendeu o que eu falei Mas a gente está indo lá no local lá, velho Deixa eu ficar aí em primeira pessoa Ó, primeira pessoa Eu aumentei o gráfico, cara Dessa porra desse computador E agora tá com o mesmo FPS Não entendi em nada, velho Tá com o mesmo FPS, gráfico no mínimo e no máximo, praticamente, né? Tá aí Já dá pra ver uns detalhes agora Rapaz, o bichinho é lerdo, hein, mano Onde é que a gente vai entregar esse dinheiro, cara? Muitos de vocês ficam falando assim Cara, usa a moto pra entregar Mano, você tem que saber que isso aqui é roleplay, cara Você tem que usar o carro Que lhe dá, cara, pra você entregar as coisas Você não pode entregar dinheiro Eu sei que está numa inventária o dinheiro Mas eu não posso entregar de moto, cara Então você foge do roleplay, velho Se você trabalha de carro forte E quer entregar o dinheiro Você tem que usar o carro forte, mano Senão você acaba com todo o esquema do roleplay, tá ligado? Aí vai virar a gente até online Aí não faz sentido nenhum, velho Eu sei que se você entregar de moto Você vai mais rápido Lógico, eu sei Eu sou burro Mas aí você foge do roleplay, cara E se você ver isso E você denunciar pro admin Você pode tomar banso, tá ligado? Se alguém denunciar O que você está usando O servidor aqui é focado no roleplay mesmo Então você tem que pegar o carro forte e entregando, cara Igual aqui em emprego de lixeira Tem que usar o caminhão de lixeiro E entregar o caminhão de lixeiro Vocês podem ver em outros canais Aí sei lá Se o cara usa moto Vai entregar lixe essas coisas Mas aqui não, velho Seu roleplay, velho Olha só Qual o sentido Que eu tenho que ir lá pra cima Pra entregar dinheiro Vamos lá, vamos lá, hein Daquela vez a gente sujou a cidade Pra ganhar dinheiro Agora Vamos ver o que a gente vai fazer Pra poder, né Ganhar dinheiro Eu estou subindo uma estrada de barro Tipo, não está iluminada Com um carro forte Pode ter qualquer esqueminha aqui Esperando pra me roubar, né Mas eu estou armado, tá ligado? Aquela hora que eu caí lá Aquele cara pegou minha arma, mano Só que eu conheci ele Há 20 minutos atrás Então eu posso só esquecer 10 minutos, tá ligado? Da ação Aí ele pegou o dinheiro E me devolveu Falando que era a minha Eu falei, ó Eu não estou lembrado Que essa arma aí era a minha, velho Mas aí ele falou Que era a minha E eu entreguei a ele Aí ele explicou Que era a minha e tal Aí eu, ah, tá Pode crer, velho Aí eu me lembrei Que eu tinha comprado a arma Muito tempo atrás, tá ligado? Então aí ele me devolveu Eu estou com a arma aqui agora A pistola Aí quando acontece a parada dessa Quando você cai Você tem que esquecer 10 minutos antes, cara É 10 ou é 15? Eu não estou lembrado Mas eu acho que é 10 Você esquece 10 minutos antes Tudo que aconteceu 10 minutos antes Você esquece Você esquece Você foi Onde você ia Igual fazer esse emprego aqui De carro forte Eu lembrei Eu estava Lembrando de fazer A uns 15 minutos Antes 15 ou 20 minutos Antes de eu morrer Então Eu continuei fazendo Porque eu me lembrei Pode ter bugado sua cabeça? Pode Não é só você pegar o vídeo E voltar e ouvir novamente Mas eu falei certinho Eu acho Olha só Olha só Onde a gente vai entregar Meu Deus do céu Me fala Me deixa Nos comentários Por que Raios demoníacos Eu tenho que entregar dinheiro Neste local Olha isso É o que? É ilegal mano? Eu deixo aqui um malote Aqui pro cara Pá Toma aí mano Deixa o malote Com você aí Tô falando com a porra De um poste Tá ligado? Toma aí mano Tranquilo Pá Toma essa porra aí mano Malandrão Doidão Pega aí Tem um cara vindo aí mano Deixa eu dar da daqui Que eu já tô com 8 mil na minha mão A gente só fez isso e ganhou 8 mil Deixa eu ver qual o Banco mais próximo nosso aqui Banco próximo 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 Tá ligado? A gente tem que ir guardando mano Porque se não Isso o cara vem roubar nós Eu sei que eu tô num carro forte né O bicho é blindadão né É só eu não sair daqui de dentro Mas vai que o cara tá com a cá Aí quebra nós né mano Aí o bagulho quebra Vamos voltar Vamos voltar Até porque aí Até porque aí Olha o cara aí Olha os caras Olha os caras E aí Os caras estão lá entregando também mano Querem muito saber por que que a gente entrega aqui né Quer dizer eu sei que é né Mas Isso aqui na verdade é missão para mecânico cara Isso aqui é a missão de mecânico Você vai nas antenas consertar Provavelmente o cara renomeou tá ligado E botou como um carro forte Aí esqueceu de mudar as coordenadas aqui Para ir para o lugar correto Para entregar o dinheiro Mas é cada um com cada um né Até que isso não é tão difícil não mano É só trocar as coordenadas Pegar a coordenada local e mudar Vambora vambora Até agora não apareceu outra missão Mas tá tranquilo A gente tem que aguardar isso aqui Ó tem agora mais oito mil Ah é nosso caminho É nosso caminho Melhor ainda A gente tem que aguardar o dinheiro Então na primeira a gente vai Nessa missãozinha aí Cê do pé malandro Cê do pé Caralho velho Eu tô suando aqui na moral velho Eu estou gravando no dia primeiro de maio Primeiro Quer dizer eu comecei esse vídeo no dia 30 de abril né Agora é primeiro de maio Meu Deus do céu velho O cara tá louco Esse cara ia voltar mano A gente tem que ficar esperto com isso Vai mano Porra vai da frente Chegando o cara aí também É mano É mano Isso aqui é coisa nova hein velho A gente tem que entregar dinheiro nesse localzinho aqui É meio louco hein Opa E ae mano Que emprego é isso aí? Rapaz acho que a gente tá escondendo dinheiro pela cidade mano Eu não sei mano Eu não sei mano Eu tô trabalhando de carro forte Tô entregando nos lugares nada a ver mano Acho que é pra esconder dinheiro aqui de alguém Pra alguém tá ligado? E tu tá fazendo o que aí? Trabalhando de tropa de que? Nada velho Minha moto garrou ali numa pedra Eu tô de uma pedra agora Eita porra Tem a carona aí? Tem a carona ali ó Tem a carona ali ó Não tem uma carona aqui na frente Ah tranquilo toma Vamos lá Ae sim hein E aí Tá entregando muito Ah pá Tá entregando aqui Como é que? É Tá entregando Tá dando um dinheirinho massa velho Eita Tinho Aqui atrás tem ainda Ó Ali O meu tá cheio Tá tem Tem Ó Cheio de vento aí dentro mano Entregou tudo Aqui dentro tá aí Eu vou fazer uma entrega aqui ó Eu vou lá pegar Eu enchei meu forte agora Valeu aí rapaziada Falou 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 É mano Da bem que você guardou a nerf aquele dinheirinho Caramba Não A sua nerf eu perdi Pô relaxa Eu te dei o Ah pode ter Pode ter Napolitano Cap Demorou Napolitano É o Napolitano é aquele cara que eu te falei lá Que tava com nós A gente ia pro lugar Ah Cês veram caralho É o mesmo vídeo É porque eu esqueço que eu tô gravando em outro dia Mas não Caralho aquele carrão ali parado ó Eita porra Os caras parecem só tá bisbilhotando mais velho Eu vou te falar isso aqui Tá dando um dinheirinho massa hein velho Fala aí que não Pra falar que não mano Vamos depositar uns 16 mil ali Pá Eu tô achando que hoje vai sair dois vídeos Então o que que eu vou fazer mano Esse vídeo aqui já tá ficando com uns 20 minutos É acho que é 20 minutos Eita porra Que que deu aqui mano Ih caralho E aí mano Que que aconteceu aí velho Tá blocando Que que aconteceu Nossa o cara bateu aqui velho Que que foi mano Corre não Ih correu torto Ah correu na torta Ai 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 Eita Meu Deus do céu O cara ficou loucão mano E esse aqui Minha Mãe do céu mano E aí tio Tá Tá dormindo mano Caralho Bebeu todas aí mano Acorda aí tio Ih rapaz Acho que esse aqui tá morto Esse aqui tá morto hein Acho que foi muita cachaça É muito cirrose esse cara aí mano 167 mil já na mão Ainda que a gente tem 150 mil dinheiro sujo Tô até esquecendo disso Aí vocês falam assim Não porra 250 mil Não mano Esqueci de falar com vocês Eu perdi aqueles 100 mil velho De dinheiro sujo Aí ela não foi porque eu quis não velho É porque Novamente entrou um Cheaterzinho Tá ligado Cheaterzinho Cheaterzinho O cara teve que só limpar o inventário Tá ligado De todo mundo Mas é tensa mano Todo servidor tem cheater velho O cara não é culpado Mas a gente só perdeu dinheiro sujo De dinheiro sujo A gente não tinha culpa era rato Vocês sabem disso O importante é que a gente tá com bastante dinheiro já Beber aqui Comer um taquito Comer um taquito Então é isso aí parceiro Vou ficando com o vídeo por aqui Próximo vídeo aí de noite A gente vai continuar entregando aqui O dinheirinho mano Aí Vamos ver o que que vai dar cara A gente tem que ganhar mais money aí velho Mais money Chegar uns 200 mil Aí depois a gente também pode tentar comprar lá casa Lá na favela beleza? Então espero que vocês tenham gostado Clique no like Se inscreva no canal Compartilha com o pessoal aí que você conhece Na rede social Beleza Então valeu Valeu Fui Tchau 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 Tchau